Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, de volta a nossa programação normal do canal, dessa vez eu estou aqui com Zelda Tears of the Kingdom, novo jogo da Nintendo, que a galera está falando que é um dos melhores jogos de todos os tempos, obra-prima, espetacular, inacreditável, e a gente vai estar testando, claro que se o jogo for bom, a gente vai fazer série aqui no canal, a série lá na Twitch vai ser replicada aqui no canal principal do YouTube, eu joguei aqui 2 minutinhos para ver se o meu Nintendo Switch Pro estava funcionando direito, gostei aqui do início do que eu vi, falei eu vou gravar o vídeo, porque eu quero ter essa primeira hora aqui de gameplay no canal, beleza? Então, vamos torcer para que seja um bom jogo, eu quero agradecer também a Nintendo por me disponibilizar essa chave aí do Nintendo Switch Pro Free of Charge, não esquece de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, se você quiser conteúdo de pecismo lá no canal RB Computer, o meu novo canal, que era o canal de lives lá, vai se transformar num canal de vlogs, Então, por enquanto ainda está com o nome de lives do Baltar, a gente vai trocar, se você quer acompanhar como foi o casamento, como é que vai ser a nossa rotina aqui, como é que foi a nossa lua de mel, os vídeos vão ser migrados para lá, esse canal aqui vai ficar só um canal de games, o canal de pecismo, só de pecismo, e o canal de vlogs, que era o canal de lives, só de lives. Eu peço que você se inscreva em todos os canais, me siga aí nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, e também entra no nosso site aí, rbhistory.net, aproveita para comprar, enquanto você ainda pode comprar, sem ser taxado diretamente pelo AliExpress, beleza? Entra aí, rbhistory.net, o melhor site de peças de pecismo na internet brasileira. Sem mais delongas, vamos lá jogar o novo Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Nossa, mano, a tradução é foda, né? Vamos torcer para que esteja funcionando tudo perfeitamente, beleza? Zelda... Eu pensava que Zelda fosse o moleque, é mole. Olha, cara, isso aqui já é uma das coisas mais incríveis dos jogos atuais, né? Você começa o game como? Jogando. E eu quero muito entender essas notas altas, não duvido das notas altas, porque o primeiro Zelda é inexplicável, como eu já falei várias vezes. E vamos ver se esse daqui é também. People have been falling ill, after coming into contact with the gloom drifting through these caverns. Though here it seems almost misty, and not concentrated enough to harm us. We're going to keep going, with it coming up from beneath Hyrule Castle. We do not know what waits below, so we need to be ready for anything. Eu tinha visto que a sincronização labial está melhor na versão japa, né? Cara, eu já falei muito da arte do Breath of the Wild e eu acho espetacular. Os movimentos do personagem são muito maneiros. Tudo no jogo é muito bom, né? Eu tive minhas reclamações do Breath of the Wild, de... Só ter aquelas Shires e tal. Espero que esse aqui tenha mais coisas, né? Realmente essa introdução aqui está bem maneira, né? No estilo que eu gosto, sombrião. A espada mestra. Bom, então a nossa espada mestra está sentindo algo. Espada giratória? Isso aqui pula. Eu nunca imaginei que tudo isso fosse profundo sobre o castelo. É, a tradução... A Nintendo não sabe traduzir games ainda, né? Essas ruínas são de uma civilização antiga. Tem algo escrito aqui. Será que as ruínas são do Zonai? A música está maneira. Está maneira. Essas esculturas... Tenho certeza que são de origem Zonai. Já vi desenhos como esse em meus estudos. Diz que os Zonais viveram há muito tempo. No tempo das primeiras lendas. Eles possuíam poderes divinos e tinham uma próspera civilização no céu. Muitos livros de história nos falam sobre o Zonai. Mas nenhum nos dá uma visão completa. Muito ainda desconhecido sobre eles. Essas estátuas. Essas estátuas. Assim que os Zonais se parecem... Eles parecem tão diferentes de nós. Olha nessas orelhas grandes. Porra. Como as ruínas de uma civilização no céu acabaram aqui embaixo do castelo. Parece que o caminho à frente é ainda mais profundo. Vamos continuar. A câmera está maneira, né? Está perfeita a câmera, cara. A sensibilidade do controle está perfeita também. Tudo perfeito até agora. E caralho. Toma, filha da... A Nintendo Switch está quase engasgada, galera. De vez em quando. Fiquem tranquilos. Esse aqui é o pró. O Link não fala. Olha esses murals. The written histories of the Royal Family include stories of a great war fought long ago. It was a conflict between allied tribes and someone only ever referred to as the Demon King. Is it possible? Do these murals depict the same legend? Isso é parecido com as statues que vimos antes, a Zonai. E essas figuras parecem como Hylianos. Essa desenho certamente significa que a Zonai descançou do céu. É dito que meus ancestros, os primeiros da família de Hylianos, nasceram de uma união com os deuses que descuidam do céu. Esses murales contam uma história parecida parecida, e se eles são certos, os deuses mencionados foram a Zonai. Eles devem ter construído uma relação com os Hylianos daquela época, trabalhando juntos para estabelecer... ... o reino de Hylianos. Nossa, mano! Ele parece que está procurando algo de poder incrível do jovem reino. Isso tudo alinhou com o que eu li durante meus estudos. E então isso, que mostra o reino de Hylianos. E uma batalha forte contra ele. Se o reino de Hylianos aqui realmente representa o reino de Hylianos, então... ... 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 Será que ele é assim mesmo? Vai ficar fortão desde o início? Ou vai completar a tela de coração? Bora, Zaldinha. Zaldinha tá mó gata, mano. Zaldinha tá mó gata. 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 Link! Redamos nossas forças. Redamos nossas forças. E voltou para o mesmo game, para o... Link! Link! Finally, you wake! Link! 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 Espada Mestra Decomposta, a espada que sela a escuridão. Seu poder sagrado foi diminuído depois de ser devastado pela escuridão sob o castelo de Hyrule. Tá. Tá bonito o jogo, né? Tchau. Se vocês querem série do game, hein? Coloca aí nos comentários. O início bem parecido, né, com o primeiro jogo, né? Tchau. 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 Calças arcaicas. Tchau. 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 Tigatica. Tagãozão lá. Que eu achava que era uma porra foda não era nada no outro jogo. Beleza, galho Ah tá, aqui eu troco De espada Cogumelo comum Ih Esse barulhinho é uma foda, né Como é que é que ele Que ele escapa mesmo, eu não lembro Ele tinha um Um negócio que ele esquivava, né Agora eu não lembro, o galho tá melhor do que a espada Material usado como fonte de energia Para construções e outros dispositivos Sua estranha luz parece revelar Uma potente energia Será que eu posso usar como espada é isso? Não Tá vendo, cara É, tem jogos Que você Não quer nem ler As paradas, né É Um desses jogos Foi o próprio Horizon Forbidden West Que tem tanta coisa que você pega Assim Que foda-se Eu não quero nem ver o que é A parada E aqui no comecinho Já tô olhando tudo E eu não sei explicar Por que Um galho de árvore Com maior aderência Se eu pular ali Eu vou me estribuchar Eu não tenho Parachutas ainda Examinar E fodeu Eu esperei por você A Precisa Zelda Deixou algo Sobre os meus cuidados Esse é o Pura Pad Disseram que é uma ferramenta Inestimável Fornecerá a você Orientação É o Nintendo Switch Dele Dispositivo premiado Da Princesa Zelda Possui uma variedade De recursos Que são essenciais Para sua aventura Vamos lá Onde eu estou No Jardim do Tempo O Templo do Tempo É visível A partir daqui Foi usado No passado distante Muitos ritos e cerimônias Do reino Eram realizados lá Mas Não são mais Agora é um lugar Solitário Ninguém visita Encontre a princesa Zelda Ela não caiu No buraco Do inferno Cara Como é que o Nintendo Switch Consegue renderizar Isso aqui Né A música Vamos lá Deixa o like E se inscreva no canal Galera Para ajudar E dar aquela moral Para o streamer Renovem o Prime Lá na Twift Olha a sombra Do bonequinho Melhor que a do cyberpunk Mano Ele pega Aqui também Não lembro Como é que taca Depois eu vou ver Tudo direitinho Atacar é um botão Aqui de cima Né Você parece ser novo Aqui Você pretende usar isso Como uma arma Contra os soldiers Na verdade Pretendo Os jornalistas Que deram eles Ordens estritas Para proteger Essa terra Eles o consideram Um invasor Se o localizarem E a diretiva deles É eliminar Todos os invasores Você não terá Muita escolha Nesse cenário A não ser Combatê-los É melhor você Não Não Reter Nossa conta Tenha um conselho Se você quiser Se você quiser Envolver com eles É crucial Manter a distância Adequada E direcionar Seu oponente Balançar Tá Então segura Esse aqui Você pode Praticar A mira em mim Mas por favor Não ataque De verdade Ah tá É assim Bom Então aqui Eu já posso Pular lá embaixo Carga Zonai Não li Pra mim Era igual O outro Dei mole Tchau 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 hum, ai vai me ver filha da puta ai acho que é porrada filho da puta cargas onai será que as armas estão durando mais? galera, se você tá se você tá jogando não dê spoilers deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogo sincera, sem nintendismo é me parece que é um jogo que continua muito instigante é tipo, é inexplicável assim, tipo o Elden Ring os jogos souls é, eu acho que o segredo do Zelda é, ele não te dizer nada é, igualzinho ao Elden Ring é, e ele tem uma jogabilidade muito precisa personagem bonitinho movimentos bonitinhos música maneira muitas é muitas features assim por exemplo, essas coisas de montar e tal, que eles colocaram parece ser sensacional e espero que tenha tipo assim, os caras tiveram uma ideia doida né colocaram o jogo pra cima então lá embaixo deve ser Herulia, né normal, como era no outro não sei se tem algo mais acima ainda provavelmente não sei se deve ter né e é aquela parada as críticas que eu faço ao ao Zelda é e eu faço essas críticas mais ao Zelda né porque é um jogo que pra mim roda numa resolução muito baixa na Nintendo Switch é a Nintendo né porque eu acho que os caras principalmente os fãs da Nintendo é merecem algo melhor ah Balta, mas porra para com essa porra de jogar resolução porra, não é jogar resolução cara não é jogar resolução aqui tá maneiro tá ok né no Nintendo Switch é uma porra é uma porra bom vamos ver aqui se a gente consegue encontrar a Zeldona então ela tá aqui né por aqui eu consigo chegar lá na Zeldona não, não, não depois eu vou me interar melhor com esses controles aqui será que eu consigo nadar até ali consigo rápido tá vamos lá Zeldão templo do tempo isso aí tem agora peguei uma espada de verdade Russ sword e um escudo tá assim eu seguro vamos pegar nossa espada Rust é isso aqui que é foda ó no Zelda e também no 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 Elden Ring né que são jogos que eu tô comparando não importa quem veio primeiro o ovo ou a galinha quando você vê uma coisa assim você fica caralho que que é essa porra cara eu quero ir lá tá tu chega lá no Zelda não é nada né igual no outro que eu vi aquele dragão caralho que que é o dragão não era nada pelo menos eu não consegui descobrir nada daquele dragão né no Elden Ring é a mesma coisa tu vê a árvore caralho que é aquela árvore eu quero chegar naquela árvore e o jogo não te fala nada não é um jogo que te pega na mão a gente bota aqui cara gostou do jogo gostei então eu vou vou jogar filho é videogame quero jogar isso é incrível cara e o que é mais incrível é como ninguém consegue fazer algo entre aspas aparentemente simples né eu sei que o jogo é muito complexo mas se as outras desenvolvedoras conseguissem fazer uma paradinha assim já era muito mas não consegue não conseguissem fazer algo A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, os caras não vão gastar tanto assim Né, dá pra fazer Né, poderia deixar o Switch Deixar uma versão um pouco melhor Pros caras poderem rodar o jogo Esse jogo aqui não roda nem em 1080p No Nintendo Switch, né E, consequentemente Você poderia colocar Umas texturas melhores Porque olha essa textura aqui, ó Isso aqui é um O cara pega aqui Cola aqui Vai colando as plaquinhas, ó É uma colada na outra Pô, isso interfere, cara Não, não interfere Na gameplay Acredito que o jogo seja incrível Mas Porra, poderia ser muito melhor, né, cara Porra Para com essa porra De defender o indefensável Mas você tá pagando caro pra caralho Ah, o jogo é uma DLC Do meu caralho Cara, eu não acredito que o jogo Seja uma DLC É Eu acho que eles tiveram uma ideia Interessante Pegaram o mesmo jogo E repetiram o cenário embaixo Pelo que me disseram Criaram outras coisas novas em cima Com outras mecânicas Vamos ver o que eles conseguiram fazer Né Será que é realmente Absurdo O primeiro é Absurdo Mas É absurdo De uma forma que eu não sei Explicar Eu já disse isso várias vezes Né Porque você fica o jogo inteiro Procurando alguma coisa Que nunca acontece Nunca acontece E Vamos ver se aqui é assim Eu espero que aconteça Espero que aconteça Algo Interessante Porque o jogo é muito instigante E Bom Parece ser realmente Um grande jogo Melhor jogo de todos os tempos Como estão dizendo por aí Não sei Mas se for Ótimo Porque a gente vai poder Apreciar Mais uma grande obra-prima Do mundo dos games Pessoal Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem ver a saga Coloca aí nos comentários Me sigam aí nos canais novos Dá essa força aí Segue lá no lives do Baltar Que vai virar o meu canal De vlogs pessoal Segue no No RB Computer Também pra você ver Conteúdo de pecismo A gente vai Fazer testes Aqui no Nintendo Switch Pro Tudo lá no canal RB Computer Tem novidade vindo por aí Coisa interessante Que chegou pro canal E eu agradeço mais uma vez A força de vocês Quem puder renovar o Prime Também na Twitch Eu agradeço mais uma vez A força de vocês Eu fiquei fora um tempo aí Aproveitando O meu casamento A lua de mel Ainda não voltamos 100% Porque eu tenho que fazer Muita coisa aqui Tô enrolado ainda Com muita coisa Mas a gente vai dando Segmento ao trabalho Do jeito que tá dando Beleza? Um grande abraço a todos É nóis Tamo junto Fui!